Custa acreditar compartilhar o que meus olhos veem Me vejo em um abismo sem destino, eu não sei mais o que fazer Sinceramente esse caminho é o mais difícil de percorrer Prefiro ficar calado, mas desfaço coisas que quero dizer Mais uma vez o dia passa, é uma desgraça viver aqui Minha mente já está cansada de tantas promessas que fizeram pra mim Melhor seguir sozinho é mais difícil, disso eu sei Que jeito que as coisas vão, é melhor dizer um não Não diga que eu não pude te avisar Desfaça o que eu acho que nada pode mudar Todo dia, dia, dia só tem destruição Uma de gente gentilmente achar uma solução Custa acreditar compartilhar o que meus olhos veem Me vejo em um abismo sem destino, eu não sei mais o que fazer Sinceramente esse caminho é o mais difícil de percorrer Prefiro ficar calado, mas desfaço coisas que quero dizer Não diga que eu não pude te avisar Desfaça o que eu acho que nada pode mudar Todo dia, 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 dia só tem destruição Uma de gente gentilmente achar uma solução Estou cansado disso eu sei De viver a mesma vida Não diga que eu não pude te avisar Desfaça o que eu acho que nada pode mudar Não diga que eu não pude te avisar Desfaça o que eu acho que nada pode mudar Todo dia, 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 dia só tem destruição Uma de gente gentilmente achar uma solução Desfaça o que eu acho que nada pode mudar Desfaça o que eu acho que nada pode mudar Desfaça o que eu acho que nada pode mudar